Mais uma vez, o Réveillon em Paripuera promete fazer um agito ainda maior neste final de ano. O prefeito Abraão Moura, juntamente com Antônio Moura, eles já estão preparando grandes atrações para o final do ano, como faz todos os anos, e realmente a cidade se transforma num povo cultural. E isso tem atraído milhares de pessoas para aquele paraíso que é Paripuera, bem administrado por Abraão Moura. As atrações vão atrair milhares de pessoas que adoram passar o Réveillon em Paripuera, uma cidade que cresce a cada ano com a gestão de Abraão Moura, que vem melhorando a qualidade de vida dessas pessoas, movimentando o comércio e também o turismo. Quem for a Paripuera neste final de ano vai se agradar ainda mais com as atrações que virão.